Se eu quiser fumar eu fumo, se eu quiser beber eu bebo Pago tudo que eu consumo, com suor pro meu emprego Confusão eu não arrumo, mas também não peço arrego Eu um dia me aprono, eu tenho fé no meu apego Eu só posso ter chameu, com quem me faz chameu, com a funela Como vampiro, você é homem e mulher O meu língua já é lá, e não estou falando grego Tenho amor, amigos, de fato, nos lugares onde eu chego Eu estou escantraída, não que eu tivesse medo Da minha vida se mudando, da sua, lá da vida alheia Imagino sinceramente, a vida é coisa mais feia É gente que vive chorando de barriga cheia 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 Se eu quiser fumar, eu fumo Se eu quiser beber, eu bebo Eu pago tudo que eu consumo, com suor pro meu emprego Confusão eu não arrumo, mas também não peço arrego Eu um dia me aplomo, eu tenho fé no meu emprego Eu só posso ter chameu, com quem me faz cafonar Como vampiro, morcego, é homem e mulher O meu língua já é lá, e não estou falando grego Tenho amor, amigos, de fato, nos lugares onde eu chego Eu estou descontraído Não que eu tivesse bebido, não Que eu tivesse fumado pra falar da vida alheia Mas vivo sinceramente, na vida é coisa mais feia É gente que vive chorando de barriga cheia 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 Quando seu stomach é full É gente que vive chorando de barriga cheia É gente que vive chorando de barriga cheia Obrigado.